E aí para você tá perdendo fazer erro sem menor pipa de papel de caderno tá então aqui ó o primeiro vou fazer isso aqui que é bem simples ó e dobra a folha no meio certinho junto as duas pontas e aí ó passa o dedo aqui no meio o que que você vai fazer você dobra essa parte aqui até o meio e aí vira ela vai dobrar de novo ó a ponta com ponta aqui tá não deixa ficar fora o problema é que você volta aqui ó deixando na pontinha aqui tá e passa o dedo pode passar o dedo firme não tem medo é igual para ela e dá uma espelha de novo a outra ponta de papel aí depois de caderno sobe legal tá ó tem que esse processo vai ficar assim ó tá vai ser quadrado mesmo aí para você fazer o estirante o que você faz ó você dobra ela aqui ó e aí é só dobra tá na dobra aqui vai ser a marca do vestirante você vai pegar a tesoura vai cortar bem na dobra aqui ó um pouquinho de cada lado tá e aí já pode tirar aí para os dois lados e também para você que acompanha o canal aí tá certo deixa o joinha comentário se é bom porque aí o YouTube tem que é um problema relevante eu distribui aí com as pessoas então ela tá conseguindo furinhos ao lado ó é onde vai ser o estirante tá aí aqui embaixo você faz mais uma que é onde você vai colocar a rabiola aí ela não fica tão pesada assim tá bom então faz um furinho aqui ó ó esse aqui vai ser amarrado a rabiola tá já vou mostrar para o estirante pronto aqui ó e ela está soltando de um lado de outro o estirante na príncipe ó ó essa brincadeira de infância foi toda sim ó com esses riquinho aqui de papel de cabeça muito bacana para se divertir a mão ó o estirante aqui ó tá amarrada as luas linhas dos dois lados tá na dobra e você vai fazer a linha aqui ó Vem no meio aqui Aí ajustou Aí você vem dar um nó Vai fazer esse nó aqui Da medida do estirante dela Não tem segredo E a envergação dela é aqui mesmo Onde você tem esse nível dela voltando Aí embaixo você amarrar a viola Esse aqui foi o primeiro Só pôr no alto e soltar aqui A folha você vai fazer a mesma coisa Sempre dobrando ao meio Os três aí vai ser igual Vamos lá pra colher um meio Ó, aqui você corta A medida assim e depois volta Pra cima, tá? O estirante você vai fazer aqui Dois Nessa parte de baixo aqui você vai fazer três Tem uma com a viola e os outros dois com o estirante Ó Tem tudo isso, ó Aqui do estirante Embaixo da rabiola Eu vou fazer um estirante desse aqui, ó Linha 10 eu tô usando, tá? A mesma linha que você vai usar pra soltar Tá? Todos os que eu já fiz ficou Tá então? Eu prendi, tô passando pra vocês aí Que é um detalhe legal, tá? Que divertindo aí Que é um passatempo A envergação desse aqui, ó Primeiro aqui você faz o envergo aqui, ó Na pontinha da folha Acima dos dois lados, tá? Esse aqui vai ajudar na hora de Subir, porque ele vai dar uma peição a mais Agora começa a bater no meio de frente aí O envergo você faz assim, ó Dobra no meio aqui É só voltar a folha Como se tivesse amassado, tá? Ó Aí aqui, ó Você volta um pouquinho a dobra Quem já fez aí sabe como ficou esse esplito, hein? Tem um peito bacana aí, bem manual Ó, o estirante, ó Igual faz de pipa normal, tá? Ó, agora tá assim, ó Tomemos dois dedos abaixo aí Ok? Gostei o segundo, ó Agora eu vou fazer o outro modelo Não precisa nem utilizar a tesoura Pode fazer até com a própria mão aí Mas pra finalizar Vou fazer a rabiola aí Pra vocês verem completo aí com a rabiola, tá? Esse é o segundo, ó Primeiro, segundo Agora eu vou fazer o terceiro aí Sem usar a tesoura pra vocês verem aí Que é bem fácil de fazer, hein? Ó, com a mão você pode rasgar o normal Do final da folha aqui, ó Só não puxando Não tem problema se ficar Um pouco forte não, tá? Fazendo até em cima, ó Também vai ficar assim, ó O estirante também eu vou fazer Na mão pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Pra vocês verem usar a tesoura aqui Igual, boa Estirante E o final pra fazer a rabiola Agora eu vou amarrar o estirante nesse também Esse aí é uma jeito Como vai ficar, hein? Colocar a rabiola Deixando Eu já ia jogar pro alto Já pra vocês verem, hein? Aqui tá legal Ó, tá legal Ó, tá ligando? Vai deixar ele assim, tá bom? Aí enverga a mesma coisa do outro Vai dobrar, ó Deixar ele assim Deixar ele reto assim Não vai ficar Vamos fazer essa envergação De formação aqui, ó Não é difícil de fazer, tá? Você pega fácil aí Como você estiver fazendo Você vai ver que Bem simples Aí vai ficar assim, ó Assim é o modo do O guio já envergado, tá bom? Pra fazer a rabiola Pra você ver aí Como é que tá com a rabiola Deixar a cintinha pronta aqui Tá na hora de fazer a rabiola Já adiantar aí, ó Como você faz a rabiola, ó Como é que eu faço? Dou a volta no dedo E aqui, ó Trago a linha por dentro Seguro Esse é o modo que eu faço Tem jeito que faz diferente aí, né? Eu faço assim É um caminho mais prático, ó Entre os dois dedos Trago ela por dentro É onde ela foi aqui, ó O meu pé O que ele tá fazendo, ó Pra que eu vou támando Um beato Deixar Try Vamos ao meu pé Não注akan como mình minha Seja dicha grande Algo Deixar Um beato Um beato Escol支持 Oscar Tem Meio Algo também. É fácil, isso demora. Aí eu vou pegar a raviola aqui. Ó, a raviola. Entendeu? A raviola e a china. Aqui a ponta vai empurrar.